E aí galera, tô com o milho a todo vapor E aí o caminhão do milho, acho massa ver essa transferência aqui Pena que isso aí é um saco, né? Se fosse assim uns 10 Já aí Dois sacos de 50? Dois de 50 Depois eu mordo Deu tempo nem de filmar Amanhã estamos em Fortaleza Tô soltando só um vídeo por dia, galera Outra vez nesse vídeo você veja ainda a viagem, né? Será que o cara fechou a tampa? A nova S10 dá pra... Em 2020 já fazia, né? Dá pra andar com a câmera ligada Essa daqui eu tenho que parar da ré, né? Tá levantada a tampa Já comprei uns 20 milho na rua, só tem só dois E agora com esse milho cheiroso, né? A mulher lá desistiu Eu disse, ó, faça água uma hora, o milho chega três A água já tá quente, você bota E o milho só presta de hoje Aí cheguei lá quatro horas Chegou agora o milho Cadê a água que tá feito o cavão? Não, não dá mais tempo não Tinha feito nada Aí no outro dia Já era sábado que o comércio fecha meio-dia Aí teve prejuízo, né? E não gostou Aí ficou lá, sábado, domingo, segunda Vendendo milho O milho só presta de agora Amanhã já não gosto desse milho Eu vendo, mas eu não como Hoje eu vou comer milho até Até o bucho se pocar Bom, galera, é isso Como eu disse Bora lá Não sei se vai ser Vai ver já viajando nesse vídeo ainda Vai ser um vídeo os adversos, né? O caminho, o trecho Você que chegou agora aí Vídeo todo dia 11, 18, 23 horas Temos S10 Recalto, S10 Rodeio Será que eu consigo falar tudo, hein? S10 Rodeio, não Temos MT-03 Duna Praia Lama Conta Piscina Drone Asa Delta Motocross Motovlog Concessionária Carro novo Usado Lagarta Formiga Borboleta Tem tudo aqui, galera Seja bem-vindo Vamos lá Bom, galera Tô aqui no milho Como eu disse A todo vapor Correio é grande Vou descascar tudinho agora Hoje é quarta Três Três da tarde Avisei o Nicola Que eu vou lá amanhã Seja Gomes Nicola avisou Que vai vir pro aniversário Pena que vai ser na sexta, né? A gente demorou E ia ser na quarta Parece que vai ser Naquele local Que eu fiz o vídeo A mulher Tô falando Todos os assuntos Que vêm na cabeça Aqui, né, galera? Eu mudo de assunto Demais no vídeo A mulher lá da Fiat Diz que vai dar Os tribo a gente E eu tô doidinho aqui, né? Não sei a cor Não sei que carro é É isso Procurar o melhor, né? Não posso agradar Não posso comprar Os quatro carros, né? Pra agradar os vendedores O atendimento da Fiat O atendimento da Fiat Foi excelente A gerente tá ligando Ela é tipo a Virginia Lá da Chevrolet Da Codismar Ligou aqui Dez minutos O áudio Bora, brito É carro Novidade A primeira de Guixadá Aí eu falei Que os inscritos gostaram Mas aí eu falei Eu falei, né? Sinceridade Eu disse Não, eu tava afim De Ranger Comanda, né? A gente tem que ver o dinheiro Eu tenho um canal Deixa eu ir lá Fazer esse meu vídeo amanhã Aí vamos ver Comanda e Ranger E deu a entender Lá na Chevrolet Que eles conseguem A taxa zero, né? Ele bodejou É gaguejou, né? Ele bodejou lá Que vem aqui A gente compensa De outro jeito, né? Algum acessório Não sei Vamos lá ver qual é E aí, Caviel Aqui tem uma Titano Preta Lá na Iguatu Caminho de Juazeiro Disse que mandava Hoje meio dia Se eu quisesse, né? Mas só depois de amanhã Vamos ver qual é Eu gostei da foto aqui De uma branca O Hunt Aí não está tendo entrega Com o negócio do Ibama Aí vai lá, Val Negócio do Ibama aí Aí não está tendo entrega Parece que é 90 dias No mínimo A gente está jogando ali Comigo, esperando É isso Bora lá para a próxima Tomada Corta aí, diretor É um hóspede diferente Na pousada hoje Primeira vez Vamos hospedar aí Um pet O pau está torando aqui Quase cinco horas já A folgareira que eu comprei É ruim Bem ferozinho O milho A obra ali está torando também Cuida, cuida O meu já está pronto Tá cheiroso Tá cheiroso Ele instalou duas luzes aqui Só que botou aquela luzinha pequena Queimou a outra lá Se ele botar as três grandonas Queimou a minha Aquela grandona enrolada E botou as três pequenas Se ele botar as três Daquelas de 80 reais Chegou o gavião Presidente do gavião Vamos Vamos Oi Bom galera Onze horas da noite Fechei o açaí agora Acho que o Marcelo vai com a gente Amanhã às sete horas A gente zarpa Tá igual eu O bucho não deixa Se desmanchou no culo Né Do sapato A blusa é de sempre Ele tinha uma de onça Se não tivesse recolado Dentro da ranja Ele estava usando ainda hoje Era uma blusa de Social Tipo uma onça Estampada É de sempre O dele no Réveillon Dois anos atrás Que a gente foi aquele Réveillon lá Lá no Eusébio Acho que foi essa Bom galera Vamos lá Levando aqui uns remédios dele Não podia levar não O rapaz É igual a chararaca De peso Aqui tem um remédio Vai que tem que dormir lá Aí está lascado Né Remédio maneiro Vai levar no carro Ô rapaz Pegar o Marcelo E vamos embora Já é nove Galera Chegar lá onze Era pra ter saído seis E chegar uma hora dessa lá Nove horas Estava lá Passaram a noite pintando tudo Passaram a noite ontem pintando as faixas Pula a fogueira É quando hein É nessa Olha Está fazendo a fogueira ali no centro Fogueira? Os enfeites Pintaram tudo pai Aqui ó O chão Pintaram As faixas Quase não está ouvindo Hã? Hã? Ele botechou o carro pra não chegar aqui Olha aí Lembrado viu Está mais do que eu Mais lembrado que eu A outra vez a gente veio no cheiro Marcelo Hoje da noite Foi mesmo Vinha atrás da Hilux Do menino Não foi? A Hilux vermelha Impressionante Que memória Vou dizer de novo Não sei se o pai escuta Se fosse o pai Fazer uma casa em dois quartos No padrão Fortaleza Ao invés de trocar carro Ou pegaria o segundo carro de novo O Renegade Continuaria com esse Um Tracker Um Renegade Um Fastback O segundo carro hein Marcelo? O que é que tu acha Marcelo? Uma reforma não é não? Muito mais que Aí é vim com Aí vim com o carro desse cara de novo Até 579 Colocou 100? Isso Era 150 É 100 passou 17 litros Ela vai botar mais 50 Tinha passado 100 Passado 100? Ela colocou 100 Vai botar mais 50 Tudo é bom né Marcelo? Eu ia perguntar a tua opinião Assim Reforma Outro carro Pago dois carros de novo É isso Vamos lá Se Deus quiser né Você não sabe Capital do forró Capital do forró Estamos indo dar encontro a César Gomes Nicola Aí você não vai olhar com arroz não Tá com duas vezes que a gente vem Pior que tá na hora de visitar Academia Demora Eu vou subir para descer Até a bosta Galera Diz o Marcelo aqui Que no outro mês Vai começar a ter avião daqui Para Fortaleza Já tinham né Manda pra mim Que bom hein É belo que eles dá pra sair Começar a ter jatinho Se quiser ir daqui para Fortaleza Três e quinhentas Três e poucos a viagem né O ônibus é 80 né Já já Marcelo Acho que tu dá uma levadazinha Vou dar uma filmada Ou na volta É isso Só quis acrescentar essa informação Pneu já tá baixando um lado Pneu Aí ó Já tá com um lado Meio baixo Duvidar dá pra fazer em Fortaleza Enquanto a gente senta lá na Três horas de conversa né Encaixar nós lá Vai só pra aqui né Uma hora de viagem É o preço Uma hora de viagem Saiu em 15 Chega aqui em 12 e 15 Deixa eu filmar mais um minuto galera Porque normalmente no final do vídeo Fica um Uma A indicação do outro vídeo Aqui né Aí você não vai ver na tela Fica a minha foto aqui né Escreva-se O outro vídeo aqui do lado É tá puxando Daqui pra Fortaleza assim ó Ai vou botar o celular No cabo aqui Pra carregar Mas não aguenta um vídeo né Quente Alô Alexandre Trade Logística Lembro de todos A coxinha no cacique né A merenda Comeu Eu pego lá e levo 12 conto é tá 14 Tá aí pra dentro Cara Mas é boa Foi um mês Duas semanas atrás A gente veio Deu nove da noite Nem lembrei do almoço Filmando Animado Carro novo O pai que lembrou O pai Nem almoçamos ainda Fala galera Estamos aqui em Fortaleza Passar ali no Eusébio Uma carrada de Kwid ali ó Seja bem-vindo Temos MT-03 E S10 Recaltery 2017 Estou aqui com o pai O Marcelo Todo vídeo Todo vídeo Todo vídeo ó Todo dia Vídeo 11 horas Estou soltando só um agora Bora lá Tá tendo um B Aqui nesse É aqui É aqui Hã? Por que que não é? Tá pegando a volta Não Não Achei que você errou Tá fazendo uma grande obra Aqui na entrada De Fortaleza É que a pessoa Não tá nem acreditando Aqui Tá tão vago Sem trânsito Uma pessoa nem acredita Errei nada Aí Vou passar ali no Eusébio Pegar um ferro Que a gente crê que esqueceu Ah no rapaz da Maroc E ver se ele convence o pai De alguma coisa De ir O rapaz Todo mundo tá dizendo Mas O rapaz lá Ele consegue Que ele gosta Do homem lá Né? O viaduto ali Tão vago Uma garapa Daquela ali A garapa É uma facilidade Galera Eu acho que Nenhum motorista Tava acreditando Né? Aqui não Sem trânsito Nem nada Abriu um shopping novo Bem aí na frente Tá tendo já? Aquele primeiro Já foi aqui Que tu veio Não foi? Tá Tá um shopping novo Ali ó É um terraço O Eusébio Eu voei tudo com drone Aqui O bicho vai fazer Só o barulhinho Nas hélices Zum Só zuninho Nosso amigo César Gomes Está botando Resina nos dentes Ele vai aparecer Só lá pra 4 horas O César De tarde o César aparece Aquele rapaz De óculos Nossa Nossa Apareceu Lá na loja Aquele rapaz Que tava olhando A espinha com a gente Mais tarde ele aparece Lá É o César 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 Vem aqui pegar um ferro Caso Cheio de bola Só mostrar aqui Um trechinho Acho que já tinha Essa mesa Olha O tamanho das gotas De chuva Chegando na Ford Que enchendo Que enchendo Chegando na Ford